Oh, bendito seja o nome santo do Senhor nosso Deus, aleluia, abra sua bíblia comigo nos Salmos de número 40, um Salmo muito conhecido, nós queremos nesta noite meditar nesta palavra junto com os nossos amados e queridos irmãos que se congregam aqui nesta noite, aleluia, a você que está vindo pela primeira vez, este lugar é um lugar de surpresas, é lugar de revelações, aleluia, glória seja dada ao Senhor, diz a bíblia, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão o que Ele fez e o temerão e confiarão no Senhor, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os que se desviam para mentira, muitas são ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se possa contar, amém, levante a sua mão para o céu neste momento comigo, ó glória a Deus, ó bendito seja o Senhor, a presença dEle está neste lugar, Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Aleluia. Yes, you are, you are, you are, you are, you are. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares. Yes, you are, you are, you are, you are, you are. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares e milhares e milhares. A confiança nos textos bíblicos terá diversas conotações. Confiança, em alguns textos bíblicos, ela vai significar paz. Confiança, em alguns textos bíblicos, vai significar coragem. Sabe aquele negócio assim, me lembro uma vez que eu estava brincando de bola, eu era pequeno, e daí os marmanjos pegaram a minha bola e levaram a bola. Eu pedi um monte de vezes para eles devolverem, não teve jeito, não. Aí eu fui até em casa. Meu pai sempre foi muito ausente. Minha mãe é tremenda. Minha mãe pegou um guarda-chuva que tinha lá no canto da casa. Rolou bem o guarda-chuva, segurou o filme na mão, e eu do lado dela. Isso é confiança. Confiança, também é confiança. Confiança, às vezes, é paz. É a paz dele ter dito, espere aqui, que eu estou indo ali resolver seu problema e já volto. Esta cabeça desta pessoa, ficar ali, sem ficar assim. Confiança é paz. Confiança, irmãos, na Bíblia, ela terá diversas conotações. Diversas conotações. Mas, nessa noite, confiança, ela tem uma conotação de você saber que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. O salmista disse, esperei com paciência. A palavra paciência, irmãos, ela tem uma relação com sossego. Ela tem uma relação com tranquilidade. E, nem sempre, paciência é algo tão fácil de se adquirir. Porque paciência tem uma relação com tribulação. A tribulação produz paciência. paciência. Então, sempre que você desejar paciência, algo vai produzir isso em você. O que? A tribulação vai fazer de você alguém paciente. tem alguém que trabalha no hospital, não? Tem um ali que trabalha no hospital. Como é que é chamado quem vai lá? Paciente. Por que é que é chamado de paciente, irmãos? Porque ele está em tribulação. ninguém vai no hospital com um bolinho na mão e velhinho aceso em cima, meu irmão. Todos que vão ao hospital vão atribulados. Vão com dificuldade. E essa tribulação faz dele um paciente. Essa enfermidade faz dele um paciente. A tua tribulação faz de você um paciente. amém? Deu pra entender? Queridos, e é interessante o seguinte, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Eu faço uma pergunta, isso foi visível? O salmista viu isto? Ou será que a relação de Davi com Deus é diferente da nossa? Não, irmãos. Não se abriu um telão no céu gigantesco. Não se abriu um telão gigantesco no céu e essa cena começa a passar diante dos olhos de Davi. O Senhor Deus levantando do trono, chegando à beira dos umbrais do céu, inclinando-se na direção de Davi. nada disso foi visto, irmãos. Isso é gerado por confiança. Por que foi gerado por confiança? Porque tem alguém clamando aqui e logo na mente, no coração de Davi vem o seguinte sentimento, eu não posso estar gritando aqui a Deus e nada estar acontecendo lá. Tem alguma coisa acontecendo lá e a nossa fé desenha, irmãos. Se a incredulidade desenha o pior, a fé desenha o melhor. Aleluia! Isso é tremendo. Eu estava conversando agora com um casal, estávamos conversando e eu estava falando sobre essa questão de sofismas, de imagens que se criam dentro da nossa mente. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre isso, se alguém disser para você assim, olha, você está lá no trabalho, recebe uma ligação e alguém diz, seu filho teve um acidente agora, mas essa pessoa não declara o que aconteceu. Esse acidente pode ter sido um torção do pé, mas se a pessoa não disser para você o que houve, a tua mente já vai começar a formar a imagem, rápido, irmãos, essa imagem é rápida, você já vê um atropelamento, você já vê o seu filho todo quebrado, se não vê morto, você já vê a situação mais terrível que possa acontecer, porque a nossa mente é rápida em produzir imagem, a nossa mente é rápida em produzir algo dentro de nós, nós já começamos a ver todo o cenário, já começamos a sofrer por antecipação, e o coração já dispara, adrenalina, vai lá em cima, a pressão quer estourar, você quer já entrar, já tem que medir pressão, e às vezes chega lá, a criança apenas deu um torção do pé, não tem ninguém morrendo, ninguém atropelado, não tem fratura exposta, mas a sua mente acabou de formar um monte de imagem, a mente de Davi formou uma imagem também, só que esta imagem foi acalentada pela fé, esta imagem foi simplesmente ajudada pela experiência que ele tinha com Deus, a confiança que ele tinha no Senhor, o que está influenciando as imagens que estão se formando na sua mente, será que é a tua confiança em Deus, ou será que é a tua incredulidade que está formando as imagens deste momento dentro de você, quantos estão entendendo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, ou glória a Deus, como é bom irmãos, quando a imagem que se forma dentro de nós, é uma imagem de um Deus que ora, enquanto você canta, enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você busca, aleluia, como é bom quando se forma a imagem do milagre, a mulher do fluxo de sangue, quando ela recebeu a mensagem a respeito de Jesus, a sua mente já começou a ser influenciada pela fé, na mente dela se formou a imagem, que imagem vai ser difícil eu chegar nele, porque vai ter muita gente lá, mas se eu conseguir apenas tocar na sua veste, eu vou ser curada, esta foi a imagem que se formou dentro da mente daquela mulher pela fé, e quando ela saiu de casa, ela saiu convicta disso, se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada, ei, nessa noite o Espírito Santo quer ajudar a formar na sua mente, uma imagem diferente dessa que está tentando se fortalecer no teu interior, no teu interior está tentando se fortalecer algo que não é real, não é verdadeiro, uma destruição que Deus não permitirá que aconteça, uma morte que Deus não permitirá que aconteça, porque você está na presença de um Deus que tem socorro bem presente, na hora da angústia, quantos querem que a imagem seja mudada no seu coração, aleluia, adore a ele nessa noite, porque ele está presente neste lugar, e é interessante, a imagem que Davi formou dentro do seu coração foi esta, ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, mas não esqueçam irmãos, que esta palavra tem a ver com esperança, eu esperei com paciência, e só é necessário paciência onde o relógio está rodando irmãos, tudo que é rápido não precisa paciência, mas tudo que é demorado precisa paciência, a paciência ela vem mediante aquele relógio rodando e nada acontecendo, e nada mudando a sua volta, e o salmista Davi, ele usa paciência porque ele está em uma situação muito complexa, diz a bíblia, a situação em que Davi se encontrava, ele fala de uma linguagem, de uma linguagem espiritual, de alguém que está tentando se firmar, mas não consegue, quantos aqui já foram caçar embanhado alguma vez? Já foram caçar priá, priá, sei lá, já foram, quantos já foram? é fácil andar no banhado? Não dá irmão, quando você pensa que vai levantar o pé afunda, quando você levanta outra perna lá de baixo, que vai firmar o outro, vai para dentro também, e ele está dizendo, eu estava nessa situação, tentando me levantar, mas não tinha lugar firme, onde eu pisava afundava, onde eu pisava afundava, amados, às vezes, às vezes a gente, mesmo sentado num lugar confortável, a gente acha difícil esperar, agora você imagina esperar nestas circunstâncias, esperar nessa situação, eu quero dizer a você, não está tão ruim quanto a sua mente imagina que está, aleluia, eu quero profetizar sobre a sua vida, que a tua mente ela produziu uma imagem pior do que a realidade, você formou um pensamento pior do que o que está acontecendo, e nessa noite a palavra do Senhor é poderosa para destruição de pensamentos que se formam dentro do nosso interior, Senhor bendito seja o nome do Senhor meus amados diz a Bíblia que ele tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo o salmista enquanto ele esperava pelo Senhor ele estava nesta situação conta-se de algumas prisões das quais Jeremias foi presa em uma delas um calabouço de lama a onde a pessoa era lançado e ficava lá dentro daquele calabouço de lama segundo a palavra de Deus e segundo os historiadores Jeremias ele ficou um tempo naquele calabouço de lama a comida era jogada lá de cima para que se comesse lá embaixo imagina a situação Jeremias foi levantado deste lugar por trapos por pedaços de roupa velha que foram sendo emendadas para tirar ele daquele lugar eu quero dizer a você o socorro de Deus pode vir de tanta maneira até por pedaço de roupa velha emendado no outro Deus pode criar um socorro para sua vida e para minha vida aleluia às às vezes nós ficamos imaginando a forma como Deus trabalha se você ver descer alguns trapos na sua frente não rejeite pegá-lo porque às vezes foi Deus acabando de mandar socorro para você guda nesses trapos e deixa Deus te erguer o importante é que o socorro venha como ele vem não importa glória a Deus bendito seja o nome do Senhor meus queridos jeremias naquele lugar e pela história se dizia que quem ficasse naquelas prisões não saia de lá sem sequelas porque sempre dava uma gangrena em alguma parte acabava perdendo um dedo acabava às vezes perdendo até mesmo um pé e a pessoa ficava marcado para sempre depois de passar por estas prisões mas o salmista disse assim ele tirou -me de um lago horrível de um charco de lama pôs os meus pés sobre uma rocha aleluia ei glória a Deus eu quero profetizar sobre vida de pessoas que vieram a esta reunião aleluia se você já pisou pisou diversas vezes e afundou eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai começar a colocar seus pés em lugar firme você vai pisar e não vai afundar porque o Senhor está querendo mudar a história de alguém que está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite aleluia meus queridos durante muito tempo da minha pouca vida que eu vivi antes de conhecer Jesus que parece que foi tanto 34 anos passou tão rápido mas até os 18 parece que foi uma eternidade pensa num cabra que não se firmava com dificuldades com problemas mas um dia ele foi lá jogou os trapos dele aleluia um doido varrido que pregava pra mim todo dia jogou aqueles trapos eu garrei naquilo e ele começou a me tirar de lá pela primeira vez eu senti meus pés em lugar firme eu senti que não afundava onde eu estava pisando e eu quero dizer que é exatamente isso que o espírito santo quer que você sinta você pisando em lugar firme ah você está com medo sim quem anda muito tempo afundando tem medo fica inseguro pensa eu estou sendo enganado mais uma vez vai afundar de novo mas eu quero profetizar sobre a sua vida este lugar é de fato firme você está pisando em lugar firme diz o senhor pra você nessa noite oh bendito seja o nome do senhor tem um louvor que diz Deus cuida de mim debaixo das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa eu não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de Deus cuida de mim de baixo das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa eu não ando sozinho não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim quantos estão sentindo isto agora neste momento tem alguém cuidando de mim aleluia eu estou sentindo diferente a minha vida aleluia e é interessante pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos firmou meus passos aleluia Deus quer firmar passos de pessoas que estão aqui não vai afundar você vai sentir seus pés firmes porque não vai afundar firmou os meus passos e tem uma coisa muito linda em tudo isto aqui irmãos porque a situação de Davi era uma situação conhecida notória tem coisas que Deus até permite que seja conhecido para que ele possa ser glorificado diz a bíblia que ele Davi era um cantor ele ele era alguém que era autor de hinos toda a maioria dos salmos pertence a ele e ele disse assim tu puseste um novo cântico na minha boca irmãos irmãos tinha acabado a inspiração dele enquanto ele estava nesse lugar mas ele disse Senhor logo que tu me tirou já veio inspiração já veio louvor já veio um novo cântico aleluia ei eu não sei o que que as pessoas estão ouvindo ultimamente dos seus lábios da sua boca mas eu quero profetizar sobre a sua vida que tem um novo cântico vindo por aí tem nova inspiração vindo por aí está vindo para a sua vida para o seu coração um tempo novo um tempo de inspiração de Deus um tempo em que vai sair coisa nova da sua boca vai surpreender família vai surpreender amigos das palavras que vão sair da sua boca das frases que vão sair da sua boca as pessoas que estavam acostumados a ouvir você falar vão estranhar o que vai sair da tua boca oh bendito seja o nome do Senhor eu me lembro da minha segunda feira ou da minha terça feira depois que eu entreguei minha vida a Jesus o pessoal ficou olhando e me perguntava assim o que houve eu disse eu fiquei crente ontem segunda feira ontem eu aceitei a Jesus como meu salvador eu não sei o que mudou mas as pessoas começaram a perguntar para mim eu acho que o cântico novo já estava em mim e eu não percebi eu acho que já tinha inspiração e eu não percebi aleluia eu quero dizer a você que talvez você não vai perceber tanto quanto os outros vão perceber talvez você não perceba tanto quanto sua família vai perceber quanto seus amigos vão perceber porque o salmista quando ele está cantando ele diz o seguinte um hino de louvor um cântico ao nosso Deus veio sobre mim e daí ele diz o seguinte muitos verão o que aconteceu comigo muitos verão o que aconteceu comigo e irão também aprender a confiar no Senhor eu quero profetizar nessa noite esse culto é um culto profético o Senhor quer que as pessoas comecem a ver o que ele está fazendo na tua família na tua casa aleluia não tema em nome de Jesus não tema estar esperando em Deus não fique com medo de confiar no Senhor de esperar no Senhor porque na verdade meu irmão eu quero dizer a você não ficará sequela da sua crise não ficará mancha do teu problema não ficará mancando por causa deste problema você caminhará firme em nome do Senhor Jesus Cristo você caminhará firme Deus está te dando um novo tempo um tempo diferente a sua vida muitos verão o que o Senhor fez por mim temerão e confiarão no Senhor meus amados tantas pessoas se decepcionam por confiança hoje foi ainda lido aqui por confiar em alguém por confiar em pessoas mas ninguém se decepciona em confiar em Deus em confiar no Senhor aleluia o salmista meu irmão quando ele diz ele se inclinou para mim ouviu o meu clamor e me tirou de um charco de lodo eu quero dizer a você que este romântico ouvir isto é um ato parece que assim dá uma poesia no cântico dá uma poesia no cântico ler isto cantar isso se inclinou para mim dá para entender de uma forma tão humana ele se inclinou para mim ouviu o meu clamor e tirou me parece que ele estendeu a mão para tirar da vida aquele lugar mas você sabe muito bem que esta cena não é uma cena assim tão simples de chegar estender a mão pegar na mão e tirar mas tem uma coisa como eu falei sobre Jeremias Jeremias foi tirado por trapos emendados um no outro eu não sei o que Deus vai fazer para te tirar ou eu não sei o que ele fez para te tirar mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que a mão dele já desceu aonde você estava aleluia você já sentiu que a mão dele desceu lá aleluia eu não sei como foi que Deus fez porque Deus usa quem ele quer da forma que ele quer no momento em que ele quer eu não sei que trapos foram emendados para chegar onde você estava mas eu sei de uma coisa a corda desceu na sua frente e o Espírito Santo disse agarra aí meu filho porque eu vou começar a te puxar agora para fora desta situação aleluia aleluia o Senhor o Senhor já te levantou do lugar comece a preparar para ver teus pés firmes comece a preparar para ter um novo cântico na sua boca comece a preparar para dar testemunho diante das pessoas que algo aconteceu na sua vida que algo começou a mudar na sua vida e Deus faz parte deste processo eu quero parar aqui eu quero convidar você para ficar de pé neste momento porque eu quero orar aleluia bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança uns confiam em carro diz a Bíblia outros em cavalos isso fala de confiar na força de confiar no poder naquilo que os homens tem de mais forte mas o salmista disse todavia eu confiarei no Senhor eu quero orar nessa noite por pessoas que talvez hoje Deus te trouxe aqui ele emendou emendou trapos jogou na sua frente e disse hoje eu quero te tirar do que você está vivendo hoje eu quero te tirar desse lugar que não dá para firmar os pés e eu estou te chamando para um lugar novo eu estou querendo te colocar em um lugar novo aleluia se há pessoas que estão nessa reunião nessa noite que sabem que Deus estendeu para você a sua mão dizendo hoje eu estou querendo criar uma nova história na sua vida eu quero convidar você para sair do seu lugar agora em nome do Senhor porque eu quero orar por você agora o Espírito Santo de Deus ele está trazendo até você está trazendo a tua casa está trazendo a tua família está trazendo ao teu lar um tempo diferente você vai sentir seus pés te firmando de uma vez por todas em nome de Jesus aleluia sabe o que é a síndrome da desconfiança síndrome da desconfiança é você já tentou tantas vezes se levantar mas o pé afundou você tentou tantas vezes andar firme mas sempre afunda para um lado mas sempre afunda em algum lugar que você pisa você põe o seu pé em um lugar que parecia que ia dar certo e não deu novamente eu me sinto nesta noite inspirado por Deus para dizer a pessoas que estão neste lugar essa síndrome da desconfiança Deus vai tirar do seu coração aqui nesta noite Deus quer te dar coragem para você pisar firme no chão ei Deus está tirando você dos terrenos escorregadios Deus está tirando você dos terrenos onde afundam seus pés Deus está querendo trazer você para sobre uma rocha onde o seu pé irá se firmar de uma vez por todas de uma vez por todas de uma vez por todas chega de andar mancando de um lado para o outro o Senhor quer fazer você andar firme andar firme em nome de Jesus em nome de Jesus bendito seja o nome do Senhor Pai eu amo sua presença teu sorriso aqui em mim eu seguro em tuas mãos confio em ti confio em ti quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória quero ver tudo o que eu mais quero é te ver um povo a conto a glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser tudo o que eu mais quero é te ver um povo a conto a glória e poder tua majestade é real aleluia tua voz ecoa em meu ser tudo o que eu mais quero é te ver um povo a conto a glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser tudo o que eu mais quero é te ver um povo a conto a glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser quero ir mais fundo leva-me mais perto aleluia aleluia eu te encontro num lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória pois a tua glória quero ver quero ir mais fundo quero ir mais fundo leva-me mais perto hoje eu te encontro num lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória quero ir mais perto tudo o que eu mais quero é te ver envolva-me com a tua glória e poder tua majestade é real tua voz ecoa em meu ser tudo o que eu mais quero é te ver envolva-me com a tua glória e poder tua majestade é real Tua voz é quem vai vencer